o milagre da areia parte 8 é isso mesmo mais um vídeo sobre areia nas nossas rovas do deserto dessa vez eu vou fazer a mudança dessas duas rovas do deserto que está na sacolinha plástica aqui gente elas estão com cáldicos muito grande e essa planta aqui está parecendo que ela é uma bebezinha da anaconda estava misturada tá gente eu não tenho 100% de certeza se é mas pelo o formato parece que é aqui ó muito grande olha o tamanho da planta olha só olha a situação dessa planta gente vendo ela prolongou bastante então está na hora de eu colocar ela em um vaso um pouco maior essa outra aqui a mesma coisa olha o cáldicos olha só o tamanho da essa planta olha então porque eu chamo de milagre porque areia gente simplesmente é show aí alguém pode perguntar classe mas você ultimamente parou de tá colocando rovas do deserto só na areia gente essas plantas aqui ó está na areia quando ela sai dessa sacolinha plástica as planta as plantas que vai ser matrizes que vai fazer parte da minha coleção eu coloco ela ou só na areia pura ou areia com substrato as que eu vendo geralmente em 90% das que eu vendo eu coloco em areia com substrato né coloco mais substrato de que a areia porque é para ficar com o vaso leve e eu facilitar na hora de eu viajar tá gente para não ficar muito pesada para para me levar porque eu não vendo roda do deserto para enviar pelos correios eu vendo pessoalmente nas feiras então vai facilitar muito para mim essa planta em outros vídeos eu já tinha mostrado para vocês que eu até fiz um corte aqui aqui para ficar marcado quando eu for retirar então hoje chegou o grande dia de nós ver o tamanho do cáldex né como ela se desenvolveu aqui e quando eu colocar ela em outra vasilha né para vocês ver como como vai ficar ó 100% areia tá gente tem nada vendo só um pouco de carvão no fundo da sacolinha plástica a medida o tamanho dessa sacolinha plástica é 15 por 17 para quem quer comprar o pessoal sempre pergunta aqui gente ó ó tá vendo aqui cavando o fundo do vaso ó ó tá aqui ó ó olha o cáldex da planta e aqui ficou um pouco branco e olha o tamanho desse cáldex vocês podem ver 100% saudável muitas raízes de alimentação então é um verdadeiro milagre ou não é que é a areia tá aqui ó ó olha o tamanho desse cáldex a minha mão é grande viu e olha o tamanho ó ó olha a beleza a belezura já tá enganchando não vou lavar para mostrar mais que dá para vocês ver perfeitamente tá para não acabar afetando aqui não rasgar nenhuma raiz da alimentação porque eu já vou plantar aí por esse motivo só vou retirar da areia e mostrar para vocês vou retirar outra agora para vocês verem ó olha só e olha o tamanho da planta pronto pegar aqui encostar ela desse lado vou colocar para vocês verem tá gostei ela aqui chegou a vez de tirar essa menina aqui ó essa areia gente que eu retiro geralmente eu descarto eu não gosto de ficar utilizando não mas pode utilizar pode sim tá como quando eu tiro vai misturar areia com carvão mais grosseiro aí eu descarto então eu posso misturar com outro substrato para em outras plantas está utilizando geralmente a lua quem gosta de utilizar essas areia que eu vou retirando das plantas o substrato ela coloca na suculenta mas para vocês não colocar em uma planta e pegar alguma bactéria contaminação eu não indico para você estar reutilizando tá o ideal é mexeu na planta tirou do substrato colocar um novo corta essa aqui e isso aqui foi torta de momona que eu adubei a mesma coisa ó e aí ó no fundo do vaso carvão é ó e aí e aí e aí e aí e as raízes pretas que é o carvão e aí e mais uma vez olha o tamanho do caldo que está planta gente e foco aqui para vocês verem ó e olha a saúde da planta show né olha a quantidade de raiz de alimentação eu se foco aqui para vocês verem 100% ó e aí pronto pronto agora eu vou plantar elas duas nesse pote aqui ó esse pote ele é um pouco maior do que aqueles vermelhos que eu utilizo o pessoal sempre pergunta o número gente é um pouco complicado estar falando o número do vaso para vocês porque depende muito dos fabricantes né vou citar um exemplo que é bem diferente veja só né esses pote aqui que eu utilizo ó tem laranja tem vermelho tem na cor amarela tem na cor verde assim ó geralmente tem ele em dois tamanhos que é o número 14 e o número 15 veja só 14 e 15 esse daqui como já é de outro fabricante é número 3 então é complicado né número 13 daquele que eu lhe mostrei nesse tanto desse aqui ó o número 3 desse é bem pequenininho já esse aqui olha o tamanho do pote e o número 3 vou mostrar para vocês olha o tamanho do pote ó bem maior tá vendo aqui ó cabe o verde dentro ó e sobra um espaço bem grande ó olha aí ó a comparação tá só para na hora de vocês comprar vocês não comprar errado se pelo número gente não adianta vou mostrar para vocês que aqui no fundo do pote tem um número vou focar bem para vocês verem tá vendo aqui ó aqui ó número 3 dá para acreditar uma coisa dessa um pote desse tamanho com número pequeno número 3 então é desse fabricante aqui ó aí ó então na hora de vocês comprar não vão pelo número não vão pelo olho mesmo vocês vêem que é um tamanho bom vocês vão lá e compram porque se for pelo número vocês vão trazer errado e agora para replantar é simples essas plantas como eu vou preparar para venda eu vou misturar cinquenta por cento areia grossa de construção cinquenta por cento substrato para hortaliça para não ficar um vídeo longo vou colocar carvão no fundo do vaso para fazer a drenagem o substrato e já vou adiantar o vídeo já vou mostrar vocês essas plantas já plantada olha só carvão no fundo dos dois vasos para fazer a drenagem tá gente vocês podem colocar carvão triturado mais grosseiro vocês podem estar colocando brita é pedaço de isopor o bom é vocês colocar alguma coisa no fundo do vaso para na hora que vocês for molhar as rosas do deserto não acumular água isso é muito importante porque se vocês colocar só o substrato vai acumular água e as raízes da alimentação ela vai sair bem rápida aqui no fundo do pote tá outra coisa importante toda vez que vocês for mudar principalmente quem está iniciando cuidar de rosas do deserto o pote que vocês colocaram as plantas tem que ser furado tá uma vez eu vendi uma planta a uma cliente ela estava iniciando comprou um vaso que não era furado plantou a rosa do deserto começou a acumular água no fundo e pegou um apodrecimento ela acabou matando a planta não vão cometer esse erro agora vamos colocar o substrato e plantar as duas rosas do deserto aqui ó 50% areia grossa de construção 50% substrato para hortaliça é só misturar ó aqui ó misturar o substrato e plantar a rosa do deserto vai ficar com essa aparência aqui ó um substrato bem drenante né é importante porque quando você se molhar a planta não vai ficar empapado não vai acumular água e não vai ficar como se fosse um mingau tem que molhar a água tem que sair no fundo do vaso para a planta não pegar um apodrecimento esse é o substrato ideal para as rosas do deserto vamos adiantar o vídeo para não ficar um vídeo muito longo aqui ó a primeira vai ser um pequeno levantamento de caldo fica bem pouco e aí 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 e pronto aqui está a primeira rova do deserto plantada sem complicação nenhuma vendo aí ó dois dedos mais ou menos de levantamento de cálvix aqui ó e aí e aí agora eu vou plantar aquela né e aí 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 já já eu vou falar o preço que eu vendo uma planta nesse porta aqui gente, se eu sei que vocês estão curiosos, vou falar logo né eu sei que vocês que são seguidores do canal tem a curiosidade para saber qual o preço de uma planta dessa aqui na minha região porque assim, cada região vocês encontram a roda do deserto com preço diferente tem um lugar que é mais caro, tem lugar que tem um preço melhor, enfim eu vou falar aqui, as que eu vendo uma planta nesse porta aqui esse tamanho, esse porta com esse caldo, esse grande quando a flor dela é simples, não importa a cor tá gente, quando é simples, eu vendo a 20 reais quando ela já está mudada para esses potes ou nesse outro que eu utilizo os potes laranjas os potes vermelhos os potes verdes que nem esse aqui pronto, simples 20 reais as dobradas a partir de 50 reais aí vai depender da cor tá gente se for uma planta de semente amarela ela vai ficar em torno de de 100 a 150 reais vai depender a cor negra a mesma coisa quanto mais for uma flor de cor rara é que a planta tem um preço maior isso as plantas que são a partir da semente que não são plantas enxertadas tá cada região tem um preço aí asquelas que são mais comum matrizada 50 reais 60 até 45 eu vendo nesse porto aqui tá só são mais caras mesmo as negras e as amarelas que são as plantas mais procuradas né tem lugar que não tem não gente planta amarela a negra ainda é mais fácil de encontrar do que a amarela pronto feito isso mudei a rosa de deserto que estava na sacolinha plástica estava no substrato pronta pra venda tá vendo 50% areia grossa de construção 50% substrato pra hortaleça como eu mudei agora e elas já estavam molhadas a areia não estava seca não vou molhar tá gente vou deixar ela aqui num local que não pega muito sol se vocês fazerem a mudança e deixar essa planta em um lugar que pega muito sol vai queimar o cáldo que se nessa parte que estava enterrada você vê que ela fica com uma cor diferente tá vendo aqui ela não aguenta alta temperatura porque ela não estava acostumada a receber os raios solares se você deixar no sol queima então coloque em um local que não pega o sol quente que pega aquele solzinho das 8 às 12 às 11 que não não é um sol muito agressivo e se tiver sombrite 50% normal pode deixar lá que não vai acontecer nada com sua planta logo após diz 4 a 5 dias aí eu vou molhar ela mas se eu quisesse molhar pode Claudio pode sim como eu não mexi nas raízes embaixo eu só retirei da sacolinha plástica se o substrato estiver bem seco a planta estiver desidratada se vocês quiserem molhar pode nesse caso a planta o cálcio está duro a planta está bem hidratada essa outra mesma coisa gente aperta ele está firme então não tem precisão de eu molhar agora daqui a 4 a 5 dias eu vou e molho e assim que eu mudo as minhas osas desertas e assim por esse motivo eu chamo um milagre da areia nas osas desertas porque o que a areia faz com as osas desertas é um verdadeiro milagre inclusive para o enraizamento de galho fazer as mudas de rosa deserto com a areia o resultado é bem melhor deixa aí no comentário de vocês o que vocês acharam desse cáldex ó que estava escondido apenas em uma sacolinha plástica do tamanho 15 por 17 agora a evolução vai ser bem maior se eu não vender essa planta em um futuro eu faço um vídeo e eu mostro o resultado para vocês se chegar um cliente quiser comprar e eu já vendo e vocês não vão ver mais essa planta aqui muito obrigado a cada um de vocês peço para quem não for inscrito no canal se inscreva no canal não esqueça de deixar o joinha e ativar o sino de notificações para vocês ficarem atualizados toda vez que eu baixar um vídeo novo fica todos com Deus tchau tchau